Galera, vocês não estão preparados para o que eu encontrei aqui no Minecraft Dragões. Enquanto o mundo carrega aqui, deixa aquele like, vai como se você gosta dessa série. Se inscreva no canal que estamos quase chegando a 40 bilhões de serginhas. E agora é sério, olha aí o número. 40 bilhões, estamos quase. Mano, 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 vocês estão vendo esse dragão aqui? Galera, lembra que o dragão ali tinha sumido? Acho que é o de Wither. É o de Wither ou o fantasma? O Wither. O fantasma a gente tem, né? Ou não? Ai, gente, não sei, eu sou ruim de memória, mas ele tá ali, velho. Oh, que lindinho, ele cresceu. Oh my gosh, ele é tão fofinho. Tá, a gente precisa de peixe para domesticar ele. Mas deixa eu dar um dormidinho, senão os moços vão ficar higiênos, saco? Mano, ele tava o tempo todo no mundo, só que ele é tão pequenininho que eu não consegui ver antes. Eu tô emocionada. Nem acredito que ele apareceu, eu tava muito triste de ter perdido ele, velho. Porque demorou 30 anos para ele chocar. E também porque eu queria ser uma mãe completa, né, filhos? Com essas lindas da mão. Galera, galera, galera. Nossa, que tanto de bicho. Não, você viu que o dragão adolescente tava com menos osso do esqueleto, sem tempero. Agora o dragão desse tamanho, ó, os bichos fazem o que querem com ele. Ele tá nem aí, filho. Nem aí. Você é muito tranquilo, Zé. Que isso, tem que ser um pouquinho mais nervoso. Vou pegar com os peixes. E vamos domesticar a nossa dragãozinha. É o Jimmy, ele é tão lindo. Oh, deu certo. Confesso que eu estava com um pouco de medo e não dá certo, já que ele é um adolescente. Filho, você sabia que você é meu filho? Você é o filho da mamãe. Ele é um machinho muito bonito. Oh my gosh. Dá pra ver o coração dele também, olha. Que doido. E os outros continuam jovens, né, porque ficaram no amuleto. Olha que bonitinho, véi. Eu não aguento isso não, é muito bonitinho. Deixar eles soltos pra eles crescerem. Acho que eu vou fazer isso. Vou desapegar, vou deixar eles crescerem, que esse fica bonitão aqui, ó, junto com os irmãos, né. Deixar a família aqui toda reunida. A gente tem que pegar aquela paradinha lá de dragão, de mexer com os dragões. Ah, esse whistle aqui, ó. Na verdade é um apito, né, um apito. Ai, que bonitinho, olha. Cheat. Oh, que menino bárbaro ele tem da mamãe, gente. Olha. Ficou sentadinho aí. Aí ele cresce automático, não é? Com alimentação, não. Com alimentação é o Ice and Fire. Então a gente só deixa o bicho aí, ó. Uma hora ele vai crescer. Nossa, mas ele é tão pequenininho, não ficou medo de perder? Mas uma hora ele vai crescer e não tem como perder um bicho desse tamanho, né. Bom, se você for a Xeori, tem como sim. É cada Xeorizada que eu vou te contar, hein, galerinha da internet. E o nosso dragão zumbi também, vou deixar ele aqui. Acho que aqui tá ok. Acho que vou deixar mais pra cá, porque o outro ali vai crescer, ó. Vai empurrando ele. Ai, que bonito. Vai, meu, pra lá, senão você vai cair aqui. Ô, meu Deus do céu. Preocupa sua mãe não, menino. Olha como ele tem, gente. Ele é um zumbi, olha. Ele tem a cara comido. Fofinho. E vou deixar o de Wither também, né, pra ele crescer mais. Isso, me ver. Acho que eu vou deixar ele aqui. Ai, que menina bonita. Todos quietinhos, sentadinhos. Perfeito. E agora é o seguinte, galera. Faz algum tempo que pra todo lado que eu olho eu vejo cactos. Fiz aqui um cactozinho de maquiagem. Provavelmente vocês não tão conseguindo ver, porque eu fiz exageradamente pequeno. E eu comprei um cacto gigante esses dias, tá? Aqui é a foto dele, se vocês não viram. Se você não ver, é porque você não me segue no Insta. Por quê? Me segue lá no Insta pra você ver o cacto gigante. E eu decidi que eu quero ter um cacto gigante aqui também. Na verdade, eu quero não só ter um cacto gigante, como também começar um jardim. E por que não começar por um cacto gigante? Então vamos escolher uma área da hora aqui. Eu pensei em fazer por aqui assim, ó. Que a gente tem uma visão boa lá de casa. A gente acorda de manhã e vê um cacto gigante aqui. Seria top, hein? Acho que rola, garerinha. Desculpa quebrar só uma camadinha aqui. E a gente coloca ele aqui em cima. Vocês devem estar se perguntando. Mas, Xelri, a paradinha lá que você ia fazer pra ter o dragão de tempestade lá, vai fazer hoje? Não. Hoje nós vamos fazer cacto gigante. Mas eu não esqueci. É porque, na verdade, eu esqueci de uma coisa. De deixar o Minecraft aberto pra juntar mais Enderpeel pra conseguir mais EMC. Porque a gente ainda precisa de muito EMC pra fazer isso. Então, não vai dar pra fazer hoje. Mas, eu também gostaria muito de fazer o cacto. Então, eu vou muito fazer o cacto hoje. Entendeu? Vocês estão ligados? Então, é isso aí, então. Fica assim, então. Gente, isso aqui tem EMC. Mas, quando eu coloco aqui dentro, ele se transforma nesse cinza. Não tem outras opções. Que triste. Eu vou precisar de muito bloco ver. Não é pouco, não, mano. Mas, é muito mesmo. Ai, não é assim que preta, não. Meu tudo, só esqueci. Acho que tem que colocar textura também, né? Chorizando desde 1995. 35. Aqui está. Pode onde veio esse vermelho aqui? Ah, tem uns aqui ainda. Nenhum que eu vá usar. Talvez eu use esse cinza aqui sim. Pros olhinhos do nosso cacto, né? Tem olhinhos. Vai ter olhinhos. Nossa, o verde só fez 22. Sério? Achei que ia fazer pelo menos um pack. E o Mike. A piada está muito antiga. Eu tenho que parar. Estou colocando essa texturazinha aqui listrada. Para o nosso cacto ficar com uma texturinha, sabe? Diferenciado. Vou tirar um cochilo. Ai, gente. Minha casa é tão linda, né? Essa casa é linda. Galera, eu tive a ideia agora de fazer um potezinho para o nosso cacto. Antes eu ia fazer ele só no chão assim. Mas eu acho que num pote ele vai ficar mais fofinho. Estou colocando EMC nos blocos que a gente vai utilizar. Que eu acho que vai ficar mais fácil da gente fazer. Quer dizer, acho não. Vai ficar muito mais fácil para a gente construir, né? E esse aqui é a mesma coisa. Que é o do potinho. Eu coloquei esse daqui com uma textura dessa de bolinha. De pontinhos, né? Na verdade. Só para dar uma diferenciada. Eu ia colocar a terracota lisa. Mas eu acho que colocar um negocinho assim vai ver que fica mais bonitinho. Estou colocando 24 de EMC nesses blocos. Vamos aumentar esse potinho. Mano, o tamanho do potinho, velho. Se liga só o tamanho do potinho. Já dá para ter uma noção de como vai ser esse cacto, né? Talvez ele fique um pouco muito grande. Mas é assim que eu quero. Vai ficar mais bonito. Temos que dar uma forma para esse pote, né? Ele está muito retão. Deixa eu aumentar ele só mais um aqui. Meu Deus, eu acho que vai ficar muito grande esse cacto. Nem um pouco exagerada, nem um pouco. Tá, e agora... Deixa eu ver. A gente pode fazer um negocinho assim. Para ele não ficar retão, tá ligado? Gostei, tá fofinho. Agora vamos para o cacto! Tá, vamos colocar uma terrinha aqui, né? Para plantar o nosso cacto. Esse cacto aqui, no caso, vai na terra. Não vai na área igual ao do My Ness Craft, não. Acho que fica mais bonitinho colocar na terra. Aliás, eu acho que eu tenho terra com grama aqui. Não tenho, não. Tenho? Então já vamos colocar ele na grama, filha. Vamos dar uma forma para isso aqui, né? Que é o seguinte. A gente faz zoom para baixo aqui, ó. E excloa essa camada. Excloa. Fica bem melhor. Deixa eu tirar isso para colocar o verdinho. Gente, dá para transformar esse cacto em uma casa depois de tão enorme que vai ficar. Vai ficar muito maior do que a minha casa ali, ó. Ai, está tão bonitinho esse potinho. E vamos de cacto aqui dentro. Tá, deixa eu ver que cor que ele vai ficar bonito. Vou usar dois tons de verde para fazer uns efeitinhos. Eu gosto desse aqui, ó. Esse most green, mas talvez esse daqui fique mais aceso. Deep lush green. E vamos misturar com outro verde mais claro. Esse daqui eu acho. É isso aí. Não sei se eu calculei muito bem o tamanho aqui, não. Oh, oh. Calma que temos tudo sob controle. Na verdade, não. Mas dá para consertar. Deixa eu ver que eu queria ele mais gordinho aqui, ó. Entendeu? Ai, gente. Definitivamente eu sou de minecrafters. Não sou de exatas, entendeu? Por isso. Então, gente. É esse aí o tamanho. Deixa eu aumentar. Eita. Deixa eu aumentar ele aqui. Só para a gente ver direitinho. Refazer um pouquinho do pote. Só um pouquinho. Ele está grande assim, vai ficar maior. Vou dar engordadinha nele aqui. Aqui. E aqui. Vou tirar um cochilo. Estou colocando um monte de tocha aqui dentro para não encher de bicho. Galera. Está bom para você essa altura? Está bom para você? Eu acho que está bom para mim. Se estiver bom para você. Mano do céu, velho. Deixa ele aqui. Olha, Estia. Olha o tamanho do cacto da mamãe. Olha. Você acha que está bom assim? Ai, eu acho que ele vai ficar muito bonitinho, velho. Se bem que eu estou começando a agir esse pote um pouco desproporcional. Será que é coisa da minha cabeça? Eu queria aumentar ele mais um pouco. Acho que eu vou aumentar ele mais um pouquinho. Só uma camadinha. Eu acho que fica melhor, hein? Porque ele está muito grande. O pote tem que ser um pouquinho mais proporcional, né? Ele vai ficar muito bonitinho, velho. Vamos para os bracinhos e depois vou colocar os detalhezinhos de outro verde. Tá. Vamos puxar os bracinhos. Um mais para cima e outro para baixo. Acho que podemos começar daqui. Eu acho que é assim, hein? E daí? Puxando um negócio assim, está ligado? Está ligado, velho? Acho que pode ser um pouquinho mais gordinho. Esse aqui. E aí o outro a gente pode fazer mais fininho. Acho que eu vou aumentar mais. Ai, que bonitinho. Olha que bonitinho. Peraí, já vou mudar alguma coisa aqui. Acho que eu vou deixar ele saindo mais para fora. Com o braço mais esticado. Deixa eu só fazer, vocês vão entender. Mas era isso aqui, ó. Faz algum sentido para vocês? Ou está a mesma coisa? Está a mesma coisa, Shelby. Deixa para lá. Tá bom assim. Finge que eu não mudei nada. Que vergonha. Aí, deixa eu 3Dzado, né? Daí a gente vai fazer um pouquinho mais gordinho que atrás. Ai, mas estou da hora de noite nesse negócio. Estou da hora. Nossa senhora. Ai, vou precisar fazer mais bloco. Ai, que preguiça. Tu tem que grafitar. Eu acho que está legal. Peraí, deixa eu tirar um soninho aqui para nós ver. Se está legal mesmo. Ficou bonitinho. E aqui atrás, mesma coisa. Deixar mais 3Dzinho. Que graxinha ele, olha. Deixa eu aumentar aqui. Beautiful. Agora o outro bracinho eu vou fazer mais para baixo aqui. Deixa eu ver. Esse daqui está aqui. Então o outro vai ser aqui assim. Já está fofinha assim, gente. Fala sério. Agora vamos colocar uns detalhezinhos. Em verde mais claro. Para dar uma textura diferenciada. Assim, bem bagunçadinho mesmo. Carerinha da internet. Olha só que cacto mais bonitinho. Mas ele ainda vai ficar mais bonitinho quando a gente fizer uma carinha nele. Uma carinha kawaii assim, coisa mais bonitinha. Gente, isso aqui dá uma casa. Que ficaria muito legal. Tipo um prédiozinho. Quem sabe eu não trago os villagers para morarem aqui. Aliás, os villagers não. Um villager só. Porque o outro que está ali, presta não. Tem que fazer uma cadeia para ele. Inclusive, eu deveria fazer isso para ontem. Ele está muito bem ali naquele lugar bonitinho. Não merece não. O cara me vendeu um diamante falso. Para quem não sabe, não viu o episódio aí. Me vendeu um diamante falso. Você acredita? Então presta. Deixa eu ver esse cactinho. Está muito bonitinho. E vamos para a carinha do cacto. Opa, o que ficou faltando aqui em cima? Pronto. Sabe o que ficaria mais legal ainda? Colocar umas cabecinhas do Minecraft pretas, sabe? Uns bloquinhos menores. Eu não tenho nada que substituir, infelizmente, aqui no modpack. E como a série é survival, né? Acho que não é legal eu usar a command block para colocar. Mas você, em casa, se você quiser fazer, faça que vai ficar beautiful demais. Beautiful demais. Agora vamos de olhinho. Será que eu tenho algum bloco preto aqui? Não. Tem bloco de dark matter. É muito caro. Não vale a pena. Então vou pegar essa massinha cinza aqui e pintar algum bloco. Poderia pegar esse daqui. Só que ele é listrado e eu queria algum liso. Está ligado? Aqui é o seguinte, meus tripulantes desta grande nave Minecraft. Vamos fazer o olhinho. Acho que mais ou menos nessa altura aqui. Deixa eu ver. Beauty. Ah, eu também vou colocar florzinha nele. Cacto com florzinha. Por que não? Tá, mas vamos terminar aqui a carinha dele. Ela está com o zoinho. E eu vou fazer também uma boquinha nele. Mas antes, vou colocar uma bochechinha kawaii. Óbvio. Isso me lembra das construções antigas. Aqui é de lã mesmo, que eu acho que é a que fica mais bonitinha a textura. Aqui assim. Olha isso. Ah, ele já está tão bonitinho desse jeito. Vai ficar ainda mais. E agora, eu vou fazer uma boquinha nele aqui. Vou fazer uma boquinha dele sorrindo assim. Assim, ó. Ele está tão amigável. Eu seria muito amiga desse cacto. Ele é tão fofinho. Tá, agora vamos fazer florzinha ali no alto da cabecinha dele. Acho que eu vou colocar umas três florzinhas. Eita, bicho. Eu queria um bloco liso também. Marronzinho com rosa. Só que o rosa que eu queria usar era um rosa bem desse daqui. A terracota rosa. O que eu acho que combina mais com o tom de flor de cacto. Pelo menos o cacto que eu tenho. Ele dá uma florzinha meio dessa cor aqui. Talvez um pouquinho mais magenta, mais roxa. Mas eu gosto dessa cor. Eu acho que vai ficar melhor. Vai ficar mais legal. Então, a gente precisa de cor de rosa. Vou pegar uns três aqui. E já vou pintar esses aqui mesmo. E o miolozinho da flor eu vou fazer de marrom. Mas eu não queria esse marrom, não. Quero esse marrom, não. Quero um marrom mais claro. Então, vamos fazer do wallpaper craft. Precisa de muito. Ai, meu Deus. Vai dar tudo certo. Essa cor tá esquisita. Mas a gente quer essa cor aqui, ó. Acho que essa fica melhor. Ou não. Não gostei. Acho que eu vou colocar uma textura de terracota. Pra ficar igual as pétalas. E nós temos isso aqui também. Se a gente colocar uma textura de clay. Acho que dá pra colocar nessas aqui mesmo. Ai, não dá. Não dá. Dá sim, não é possível. Dá? Não, não dá. Então, dá. Acho que a gente vai usar menos que isso, na real. Essa. Deixa eu ver. Aqui, acho que tá faltando um pouco. Isso. Vou colocar uma florzinha aqui. Bem simplesinha mesmo. Que fofinho. Vou colocar uma cabecinha. Deixa eu ver se é que eu coloco aqui. Daí eu faço assim. Ficou bonitinho. Mas acho que se eu colocar mais em cima vai ficar melhor. Vai ficar parecendo que é um lacinho no cabelo do cacto aqui. Isso aqui eu coloquei errado. Com licença. Vou colocar aqui um... Será que eu coloco aqui atrás? Ah, não vou colocar não. Deixa assim mesmo. Mas eu acho que fica mais bonitinho ali de trás também. Olha, gente. Parece um lacinho no cabelo. Aí eu vou colocar uma aqui também. Acho que é aqui assim. Mais pra baixo. Aqui. Parece que ele tá segurando as florzinhas. E tem uma na cabecinha dele. Mano, tá muito fofinho esse cacto. Vocês gostaram? Nossa, velho. Achei muito fofinho. E olha o tamanho dele. Beautiful. Você gostou, tia? E esse cacto pode tranquilamente virar uma casa. Pensando seriamente nisso. Esses blocos mais claros a gente pode substituir por vitro verde. Mais claro assim. Acho que vai ficar legal. E ali embaixo a gente coloca uma portinha aqui. Assim, ó. Fica muito bonitinho. Deixa eu ver se eu tenho alguma portinha aqui pra colocar. Não, mas a gente pode fazer. Fazer dessa cor aqui mesmo. Uma parte de coração, óbvio. Não perca a oportunidade de usar essas portinhas porque elas são perfeitas. E acho que essa cor caiu muito bem. Ai, que fofinho. E fazer uma entradinha assim com um canteirinho de flor. Cara, fica muito fofo. Só não tenho certeza se eu vou deixar aí como casa ainda. Mas acho que vou porque ficou muito legal assim. É, na verdade, um prédio, né? Não é só uma casa. Aqui se a gente quebrar, ó. É gigante aqui dentro, fi. E óbvio que vai tá cheio de bicho. Ai, não quero lidar com vocês agora, não. Fiquem tranquilos aí. Com licença, senhor. Que bonitinho ali rindo. Gracinha. Meu objetivo é encher esse mundo dos dragões com muitas construções da hora. Agora eu me sinto obrigada a fazer alguma construção de dragão, né? Afinal, mundo dos dragão. Mas por enquanto, velho, olha só de longe. Até de longe. Ele ficou muito fofinho. Ai, eu quero transformar essa área. Fazer tipo um riozinho aqui. E fazer uma plantação de flor. Várias diferentes, acho que vai ficar legal, galera. Temos muita coisa para fazer ainda nesse mundo. Mas é o seguinte. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa pequena homenagem a todos os cactos do universo. E também a todas as pessoas que gostam de cactos do universo. Que eu já vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí o like, likeoso. Até a próxima. Vem assistir aqui o vídeo do canal. Vem, vem, vem. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.